E agora, ele canta pra nós, João Viola! O instrumento! Só eu e você é a música nova! Vamos, vamos! Alegre, parceira! O coração dispara e com nada se compara O que eu sinto, o que eu sinto Ilumina a dor em volta, seu olhar Felicidade invade o meu peito É desse jeito Conto as horas pra ver você chegar Provar tudo que a gente tem direito É desse jeito Que o nosso amor se espalha pelo ar Vai além do que se possa imaginar Não se explica, pois não tem explicação Essa nossa paixão Muito mais do que sonhei em ter pra mim Não pensei que alguém pudesse amar assim Resumir em tantas coisas que se vê Só eu e você Quando você vem toda charmosa e provocante Tão provocante Tão provocante Seu fogo me aquece Entre nós tudo acontece Nesse instante Nesse instante Ilumina a dor em volta, seu olhar Felicidade invade o meu peito É desse jeito Conto as horas pra ver você chegar Provar tudo que a gente tem direito É desse jeito Que o nosso amor se espalha pelo ar Vai além do que se possa imaginar Não se explica, pois não tem explicação Essa nossa paixão Muito mais do que sonhei em ter pra mim Não pensei que alguém pudesse amar assim Resumir em tantas coisas que se vê Só eu e você 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 Lançamento Eu vim pra voltar Logo Mas acabei ficando Deixei na minha terra Muita gente me esperando Aqui nada deu certo Mas eu não quis Voltar de mãos vazias E assim o tempo foi passando Longas noites Logos dias Quanta saudade Quanta saudade Quanta saudade Quanta saudade Parece que foi ontem Mas meus sonhos de menino Ficaram tão distantes Caprichos do destino Mas tenho esperança De ser feliz Ter tudo o que sonhei Poder voltar à minha terra E ver as coisas que lá deixei Quanta saudade 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 Eita É tanta canção boa que você faz, João Rapaz, essa música aqui, ela foi gravada nos anos 90 Agora, o nosso amigo, o Caroba, me pediu para cantar no programa dele Eu cantei, a música já está em um milhão Ela estava em 80 mil só, estava parada Aí, os amigos da internet descobriram a música Eles estão lá, todo dia lá, visitando o nosso canal Aí, graças a Deus, ela está estourando Eu estou cantando aqui no MagaFest, porque aí sim Aí é que ela vai, meu irmão Top, hein? Top demais Ô, João, está aqui seus contatos passando Beleza, Irã Está aqui, né? Opa, pode vir, Chapolin, vem para cá Olha lá Ô, Chapolin Ai, meu Deus Opa O que é que é isso? Caiu, quase se machucou O que é que está acontecendo? Ô, João, está aqui seus contatos passando Obrigado, Irã Grátis por ter vindo Obrigado, irmão Certo? Que Deus abençoe O lançamento Primeiro programa, né? Só eu e você A música que eu cantei primeiro Lançamento aqui, né? No MagaFest Está aí, vai estar no YouTube Depois do seu programa Top, top demais Obrigado, querido Sucesso Gratidão Bravo Bravo Obrigada.